E aí galera, bom dia, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, quero desejar primeiramente uma excelente semana para nós aí, para vocês, e pedir uma gentileza, aqueles que estão vendo o vídeo pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal, dê aquela força para a gente, ajude a gente a atingir a meta dos 4 mil, né, estamos com quase 3 e 200 aí, Então, primeiro a meta é 4 mil, depois que vocês vão me ajudar, continuar me ajudando aí a atingir metas maiores, beleza? Como é que vocês vão fazer isso? Se inscrevendo no canal, indicando o canal para um amigo palmeirense, um parente palmeirense lá e inscrevendo, e deixar sempre o like, o like é muito importante para o canal subir, o canal subindo, o YouTube recomendando o canal, vai chegar para os palmeirenses, né, Porque nem sempre chega a atingir pelos grupos do WhatsApp, a gente não tem um alcance maior, né, então, seria através do YouTube mesmo, estar recomendando nossos vídeos, e para isso, vocês tem que deixar o like, 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 beleza? Beleza? Obrigado. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da partida de ontem, eu acabei não fazendo nem live pós-jogo, né, participei de algumas lives dos amigos meus aí e tal, mas live no meu canal eu não fiz, fiz no pré-jogo, né, quem não acompanhou, acompanha lá. É isso aí, o Palmeiras foi melhor na partida ontem, gostei do Palmeiras, gostei do que vi, houve uma evolução, principalmente no seu meio de campo, o Vanderlei repetiu a formação do jogo contra o Santo André, com o Patrick de Paula, o Gabriel Menino e o Ramírez, gostei do meio de campo, ficou um meio de campo bem mais leve, com transições rápidas, porém, o ataque nosso ontem estava meio que inoperante, perdendo muitas oportunidades de gol, né, então, realmente, por isso que o placar ficou apertado, mas, eu acho que o Palmeiras sobrou na partida, tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, acabou sobrando na partida, e esse placar poderia ter sido maior, caso não perdêssemos tanta oportunidade de gol, né, o William do Bigode realmente foi o jogador que mais perdeu o gol, né, mas, é, isso aí, não, ele tem crédito com a gente ainda, né, pelo que ele representa, pela garra que ele tem dentro de campo, e o gol vai ser uma questão de tempo, às vezes o gol vai chegar numa hora importante do Bigode, do Luiz Adriano também vai chegar numa hora importante, né, quem sabe agora nessas finais aí, quantos caras, quantos ninguém lá, né, eles possam estar fazendo gol e ajudando o Palmeiras a ser campeão, né, é isso aí, é, a gente tem que agora tomar muito cuidado com a arbitragem, é, o nosso amigo, o Leandro Bafume, né, que é conselheiro do Palmeiras, já vai entrar com uma, com uma medida lá, junto com os conselheiros, já pra, é, pressionar o Gagliotti, pra realmente tá, tá ali, entrando com uma, com um pedido formal junto à CBF, para que não se escale dois árbitros, hein, galera, esses árbitros são perigosos, Rafael Claus e o Flávio de Oliveira, né, o currículo deles contra a arbitragem, contra a gente, é complicado, e a gente tem um histórico do Rafael Claus aí, ajudando os caralarros, ninguém, né, então, vamos ficar ligados aí, Palmeiras, Gagliotti, vai lá na federação e proíbe a escalação, tanto pra árbitro de linha, de campo, de bandeira, de árbitro de VAR, esses dois aí, a gente não quer de jeito nenhum, a gente quer imparcialidade e que o futebol se ganha dentro do campo, a gente já começa a ver um favorecimento aí dos gambás, haja visto que o Fagner não foi expulso naquele jogo, né, e ontem expulsaram por uma entrada também pra cartão amarelo, essa do Mirasol foi entrada pra cartão amarelo, até a própria Vampeta, que é corinitiano, falou que era entrada pra cartão amarelo e não era pra ser expulso o jogador, o Fagner não foi expulso e o Juninho do Mirasol foi expulso, então, vamos ficar ligados aí, né, que era o jogo anterior, foi o Rafael Claus, e ontem ele estava lá como árbitro de vídeo, vamos ficar ligados aí, tá, nesses dois caras aí, é isso aí, então, Palmeiras, eu achei que foi bem, realmente, o gostei do meio de campo, o ataque um pouquinho afoito pra fazer os gols, né, mas é isso aí, eu acho que tá no caminho certo, o Felipe Melo tá pendurado com o cartão amarelo, precisa tomar cuidado, principalmente na primeira partida, pra ele não tomar, pra ele não ficar fora do segundo jogo, né, o Felipe Melo é uma figura importante dentro do Palmeiras, por tudo que ele representa, por tudo que ele vem jogando, ele tá jogando bem, né, é isso aí, a gente viu uma evolução nas nossas laterais também, embora, graças a Deus, acho que pra quarta-feira, vamos ver se o senhor vinha à volta, né, o Matias vinha à volta, né, aí sim a gente estaria completo pra jogar contra os caras, né, então vamos ver, vamos aguardar, o Departamento Médico Liberal Matias, né, é isso aí, o, então, assim, ficou a CBF, já soltou o comunicado que os jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos do Palmeiras e contra o Vasco e o, e os ninguém contra o Atlético Goianense, foram adiados, né, não vai haver a partida, porque a segunda partida do Paulistão vai ser disputada no dia 8, e dia 9 já teria jogo dessas duas equipes, então, a CBF adiou, mas não sabe ainda quando que vai ser esses jogos aí, né, eu acho que é uma medida acertada, não faria nenhum sentido jogar no sábado e depois jogar no domingo, né, beleza, então é isso aí, a CBF também já divulgou, a Federação Paulista já divulgou a tabela dos jogos, né, então, da final do Paulista, então, quarta-feira, é, os ninguém contra nós lá na latrina do Entulhão, às 21h30, transmissão da Rede Esgoto de Televisão, e no sábado, na nossa Arena Multiuso, o Allianz Parque, uma das 10 maravilhas do mundo, às 16h30, no sábado, transmissão também da Rede Esgoto de Televisão, portanto, as duas transmissões dos dois jogos serão feitas pela Rede Globo, beleza, é isso aí, galera, então, o vídeo de hoje é culto, é só, né, vamos ver aí se hoje, ou amanhã a gente tá fazendo uma live aí já pra trazer algumas informações, e até mesmo já fazer o esquenta pro jogo de quarta-feira, lá no Entulhão da Latrina, lá da Itaquera, beleza, beleza, é isso aí, então, é, um forte abraço, fique com Deus, até mais, fui, inscreva-se no canal, deixa aquele like, beleza, compartilhe, ative o sininho e todas as notificações, fechou, um abração, galera, tamo junto, até mais.